Aí galerinha, mais poucos são de ônibus e ônibus. Tem ônibus, não é, não é? Tem ônibus que estão caixando assim, tem ônibus de ônibus. Claro que você tem ônibus. Tá, você tem ônibus aqui dentro. Ó, você tem seu ônibus aqui dentro. Ó, tem sal. Tem lá do fundo, né? É, tô cansada. Bom, aqui é zero. Éансo aqui... É, accountante... É, estou lá... É a main view... É a main view summer! Um só sai prontos,ência... É ruim. Obrigado. 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 Espera aí. Eu vou só dar uma abaixada. Espera aí. Vem cá, ó. Aí, final da tarde, indo embora pra casa, ó. Vai, senta em mim, não é de nada, tá? Vai lá, senta lá, só não é de nada, tá? Vai lá, senta lá, só não é de nada, tá? Tá bem lá, tem que seguir. Aí, ó, pai, pai! Segura o volante. Isso, vai lá com a mão. Isso, foi, tirei. Vem. E no mais um pai. Nós tínhamos aqui um antigão, tá vendo? Ele é bem apertado, simples. Tirar uma foto dele aqui, ó. E aí, o lixo do poste. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Que Bengu. Trindade. Tá vendo? Obrigado. Olha que bonito. Parece que já tinha banheiro. É. Já estava se modernizando. Olha que bonito, galera. Esse aqui que... Esse aqui que... Veja como que era o rolante. 1985. 285 Senhora, senhora Jota De frente estádio Peça Tira o arco Não vejo que não tem ninguém É as cinco da tarde, tem chão Bom dia Tá vendo? Aí é muito forte, é Bem conservado É antigo, mas não é tão antigão assim Mas é A data eles põem aqui no painel, não, é no vídeo, vamos ver É É Fica à vontade, que esse aqui é o mais bonito É o mais bonito? É o mais bonito É o mais bonito Ó as meninas É o mais bonito É o mais bonito É o mais bonito É igual a vocês, vem Vem Homem Amor Vem É gente Corrente né, cara, diferente né? É O ali que é, ó Um amplidinho É, não vai dar pra ir até o fundo se a gente fizer alguma casa aqui, ou é, sei lá. Pra gente tirar a foto assim. É o calor, é o calor. É, não vou lembrar o modelo, aquela seria não. Deve ser por aqui. Não, não, outro modelo agora. Não deixa, os caras vêem você fazendo o negócio, mas os caras não deixa. Opa, opa. O cara não pode esperar um pouquinho. Não. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai. Ai, essa é pro portal, demorou mano. Já manda pro portal junto com as suas também, pô. Só que é meu profissional, bate mais. Tá bom. Manda aí nós aí, ó. Aproveitar, pô. Valeu aí, já doemos lá, pô. Você tava louco? Você é louco? A minha é Megapix. A minha é Megapix. Manda aí. A minha é Megapix. Ia Megapix. E aí? A minha é Megapix. E aí? Cô? E aí? E aí? na mão do jeito. Precisa de uma porta só. Vou entrar lá em todo. E só fazer um motor rom. Esse aqui tinha dois candidatos. Esse aqui tinha 101. Esse aqui é o da cidade. Esse aqui é o turismo. Lá tinha vindo. Aqui é esse. Aqui é esse aqui. A minha é essa. Aqui não tinha 9 anos. A maquete. Quem fez essa maquete está de parabéns. Está. Que pena que. Que coisa aí. Não faz alguma coisa fora. Está mais legal. É. Se tivesse uma banqueta fora cai fora. Exatamente. Na hora vai entrar. Numa casa. Numa casa. Parece que é. A gente manda. Está vendo? Ele mandou fazer a placa original dentro da época, tem um documento antigo que ele fala, ah, é que a outra tá, o papo, né? Vai moer na vida, eu sou de 81, ah, esse eu vou, vou ter que entrar aqui, mas o cara quis manter, o papo, ele quis manter o que? Ele quis manter a história, é aquilo que eu te falei, entendeu? É, ninguém tá Hairада Obviously, na minha vida Asкуse num fósforo O Evil é rápido Mas tem um oxigênio aqui Rapaz, não tem aquela borboletinha para tirar, porque tem umas que você olha como borbolet那個 que você sabe, Liese YN Gimbo, não, não Olha, mano, até as lanterninha, tudo original Iasi . . . . . . . . . Aqui é o bairro do Paquete do Rio de São Paulo, diretamente em São Paulo. Aqui é o canal Piva Filmator, vamos lá, deixando aquele like maroto, curta, comenta e compartilha. Opa, maravilha, o amigo já deu um recado aqui também, gente, vamos ficar espertando. Pode entrar. Pode entrar. Esses bichos, ela freia a óleo. Vale, meu jovem. Vamos entrar, vamos entrar, amigão. Vamos entrar. Opa. Olha que bonitão. Olha que lindo, cara. Inquilo de 68. Isso, meia oia. Tem até lugar pra restaurante pra comer. Pra pôr uns copinhos aqui, ó. Dois lados. Nota 10. Olha o painel. Esse veículo. Tá vendo, galera? Olha aqui. Olha os botões aqui do painel. Verossímetro, tem até um rasinho aqui no som. Aqui era pra fumante. Turismo Bonini. Tá marcado aqui no painel. Turismo Bonini. Parece que é São Bernardo do Campo. Eu finalmente podia fumar. É. Depois tem esses negocinhos. É, já tem até o cinzeiro aí, né? É, isso. Eu vou dar uma olhada aqui no interior desse veículo aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha, tem aqui. Olha que interessante. Eu nunca vi, viu? Tem uns bancos virados aqui. Tem uma mesa aqui. Tem um meio. Deixa eu mostrar aí. Já gravei. Agora eu vou gravar aí. Tira baixo. Cadê o aparelho? Não tem uma coisa. Não tem uma coisa. Opa. Não tem uma inatividade. Opa, isso tem um regime militar. Em 64? Um ano. Um ano de diferença. Desculpa, um milhão. Opa, isso tem um ano de diferença. O regime começou em 64 e 66. Opa, isso tem um ano de diferença. Opa, isso tem um ano de diferença. E aí